oi moço tudo bem aqui tô aqui querendo fazer um programa entendeu porque as coisas estão muito difíceis e eu queria fazer um programa cobrando 10 reais amor só 10 reais só 10 reais por favor moço é sua namorada é mas é rapidinho a gente vai atrás de mim ninguém precisa saber nossa moço pra que você gostaria eu tô só querendo fazer um programa não quer eu te ofendi moço te pedindo não aprendi não então parceiro ó queria fazer um programa de boa na moral e 10 real só mano eu vou ter que ficar a canela é 2 real te pedir na moral aí mano eu te pedi na moral aí mano tá ligado meu favor nossa maluco dói real maluco dói real oi 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 da linha da linha como assim a terra conversando que eu sei de bom vem cá não vou falar de bom com o senhor vem aqui ó não corre não vou te vicar a canela vem que rapidinho vamos cá Você quer brigar? Você quer brigar? Então não é ebiga. Você tá de bobeira aí? Só um minutinho, por favor. Eu tô precisando assim, ó. É porque eu tô fazendo um programa, entendeu? Não, quero não. Obrigado. E eu tô cobrando 10 reais. Não, quero não. Valeu. Moço, sem promoção. Não, hoje não. Não? A carne é fribo, hein, moço? Aqui, olha aqui pra você ver. É, beleza. Só 10 reais. Não, valeu. Por favor. Moço, eu te ofendi. Não, não aprendeu, não. Eu não consigo. Nossa, só 10 reais, moço. Não, pode procurar outra pessoa. Não, quer? Mas eu te ofendi? Não, eu quero. Olha aqui, parceiro. Ô, queria fazer um programinha que você aí dá 10 real aí de boa, tá ligado? Mas eu tô vendo que você não tá cooperando aí, mano. Mano, então me dá 2 real, então... Ué, não tem, meu. Não tem? Não tem. 2 real você não tem? Não tem. Então eu vou ter que te picar a canela então, mano. Ué? 2 real, mano. Cara, eu não tenho. Então vamos ali fazer um programa rapidinho. Não, quer não, valeu. 10 reais só. Não tem. Só 10 reais, moço. Não tem. Ô, moço. Deixa eu falar um negócio pro senhor. Senta aqui pro senhor. É que eu tô fazendo um programa. Não, 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 não. Eu sou evangérico, não mexo. Mas quem disse que... Não, pera aí, não, pera. Calma. Não sai. Não, mas quem disse que travesti é do capeta? Não. Não é, moço. Ó, tá vendo? Deixa eu te falar uma coisa. Olha aqui no meu olho. Olha no meu olho. Então, eu tô fazendo um programa porque nessa crise... Na crise, eu tava atrás de chorar. Mas a crise me pegou de verdade. E eu tô pensando... Senhor, gosta. Essa fadinha. Eu sou homem de Deus, eu sou evangérico. Não, pera então. Não. O senhor tá exaltado? Eu... Ele aqui, ó. Ele aqui. Ele aqui. Ele aqui. Tá, tá, vou te explicar. É. Senhor. Ó. Pode. Pode explicar? Por favor. O senhor podia me ajudar com 10 reais. Olha aqui. É free boy. É free boy. Eu não tenho dinheiro assim, não. Calma, senhor. Nossa, o senhor tá exaltado. Vem cá, senhor. Tá, pera então. E eu tô pedindo, eu tô trabalhando. E o negócio é o seguinte. Eu ofendi vocês. Não, tá assagado. Não ofendi vocês, Jurandir? Não? Então o negócio é o seguinte, cara. Tô pedindo na moral aí pra vocês. Vocês não podem me ajudar. Não rir não, mano. Maluco. Tô rindo, mano. Mano, dá dois real aí. Tem, cara. Dois real? Que burra. Tá, louco, man. Cês tá mais duro que pau de tarada, hein. Dois real, mano. Vai. Então eu vou ter que picar a canela, mano. Total isso. Vou ter que picar a canela de cês, mano. Dois real, mano. Vem, cara. Vai me dar não? Dois real? Então vamos fazer um programa. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vamo fazer um programa. Então eu vou picar a canela. Eu vou picar a canela. Mano. Por favor, mano. dois real? Tô real, mano. Tois real? Pô, quê quê que é isso? Tô indo ficar com isso, mano, ó, pai. Que merda é essa? Nossa, que grosseria, hein. Pô! Vamos lá dentro. Bora. Que merda é essa? Isso não é o grosso? Pão pra rí, mano. Ah, tô te pedindo salgado. Tá louco, eu vou comprar um salgado aqui Viaja não, rapaz Ué Tá louco Vou comprar um salgado Moço, o senhor é muito grosso, o senhor é sem vergonha Eu, ó, falando sério, eu vou te agarrar de novo porque o senhor é sem vergonha E nada, tá? Safado Oi, tia O que a senhora quer fazer? Vamos brigar? De lutinha? Espera, vamos brigar, tira a mão, rapaz Não é assim que funciona essa coisa, não Quem que você acha de nós pegar no boxe? Nós aqui tudo Pegar? Errou 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 O cara tá filmando lá Errou Lá em cima, ó Errou Errou Você assuntou, caralho? O que a gente achou que eu tinha? Eu sabia Errou 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 Aqui, ó, é uma pegadinha, calma Errou 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 Obrigado.